E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Realm Royale O pai está jogando aí, está tendo várias alterações, várias mudanças Agora tem Battle Pass, tem skins, skins novas Olha só que legal esse aqui de Primal Champion Tem várias desse Primal Champion, conforme você vai subindo ela vai ficando mais invocada Ah, essa é uma palavra tão velha, vai denunciar a verdade Assim como galinha, dinossauro, olha só que bonitinha E as montarias né, montaria fina aqui, mas a melhor montaria mesmo Tem dancinhas também, montaria mais top é esse aqui, Predator Apex Sensacional Hoje a gente vai brincar de Deathmatch É um modo de treino, achei bastante interessante disponibilizarem isso Principalmente para quem está começando E principalmente para mim que gosta de Deathmatch Vamos ver se a gente consegue ranquear bem Pelo menos entre os três primeiros, vamos ver se a gente consegue Beleza, vamos mandar pesquisar aqui Se a gente dá uma olhadinha no passe de batalha né Para você adquirir R$950 E isso custa em reais R$19 Ou você compra esse outro passe aqui mais invocado e já sai na frente 33 níveis Não faça isso, não precisa gastar dinheiro Dá para brincar Dá para brincar Bom, a gente já está no ZP linha e já vamos cair para combate né Bom Deathmatch você não enrolar muito e já ir para cima, senão perde a razão do modo né A gente já trocou aqui para uma arma mais forte, estamos fazendo os desencantamentos São importantes mas não muito óbvios Óbvios A gente tem uma bota melhor que essa, rapaz Eu gosto bastante das habilidades do guerreiro Ainda mais porque eu sou Sou fujão né A gente foge bastante da conflita Vou entrar aqui para a área de segurança e a gente já Já volta Você não precisa se preocupar assim com equipamento Mesmo que você morra Não tem problema O equipamento mantém, você nasce com ele já Então eles tiveram esse cuidado aí né Vamos usar o shotgun Olha lá, tem alguém aqui ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não sabia que... Não tem problema, apesar de ele aparentar pegar nosso equipamento, a gente já volta com o mesmo equipamento, vocês podem ver aqui no inventório, mantém sim as coisas. Nossa cara, da onde? Vamos tomar um suquinho, a recarregada, nós temos muitos shards. Não quer dizer que você gosta de ficar atirando de longe né? Então toma. Bom, passada a raiva contra o amiguinho, que já já vai estar de volta aqui. Não estou achando a forja, mas tudo bem. De onde o cara está atirando aqui? Você acha que essa arma está zoada? O que você acha? Conseguimos nos afastar? Não sei se vai dar não para a gente, viu? Está jogando flecha lá da... Beleza, vamos mandar fazer a arma de classe. A bagunça está mil. Tudo que eu quero... Não quero saber desse revólver não, não me agrada. Olha a minha arma. Essa arma é fantástica. Dá uma tomada de suquinho. Demos o Vasari. Lá, gente, já está em terceiro lugar. Eu não sei até onde vai. Mas o que eu sei é que essa arma aqui do guerreiro é um negócio de lucro. Deixar nossa arma fermentando. Deixar nossa arma fermentando. Absolutamente injusta essa arma. E vamos indo. A gente está escalando vagarosamente. Desencantando as coisas. A garinha não dá para desencantar. Só dá para pegar até 10 poções por vez. Eu só não sabia. Pegamos aqui um. O cara está muito apelando o pulo dele. O cara está muito apelando o pulo dele. Vamos em segundo. 11 eliminações. Até que foi bom. A gente foi muito bem. É bom para aprender a usar forja. Você pode roubar os itens do inimigo. Cara, esse jogo aqui é sensacional. Eu gostei do Deathmatch porque esses modos de jogo de Battle Royale. Minha única dificuldade é me preservar mesmo. Então com o Deathmatch a gente contorna isso com força bruta e podendo morrer muitas vezes. Olha o dinossauro lá fora. Sensacional. Só precisa do level 50 aqui no Battle Pass. Level 65. Muita coisa. Muita coisa. Com todo o nosso desempenho. Não subimos nem para o level 2 aí. É mal. Imagina o level 65. Tanto que tem que jogar. Você tem que jogar sem parar os 50 dias. 60 dias aí. Está aí. Mais um vídeo de Realm Royale. Espero que vocês tenham gostado. Jogamos aí de guerreiro. Se gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Dá uma olhadinha. A gente tem uma playlist aí. Não só de Realm Royale. Como também de Paladins. A gente gosta bastante. Deixou o cara esses joguinhos. Deixe um comentário aí para a gente. A gente gosta de talento também. Uma crítica. Uma sugestão. Então fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.